Música Olá, bom dia! O Fique Sabendo está no ar. Nos destaques de hoje, dois adolescentes foram apreendidos suspeitos de tráfico de drogas na Jacomo Rampin. Menor é apreendido e maior é detido por tráfico no Geraldo Ferraz de Menezes. Adolescente de 16 anos é apreendido suspeito de tráfico na Jacomo Rampin. O homem é detido por embriaguez ao volante. Tem ainda o resultado das loterias. É logo após o intervalo. Até já! Dois adolescentes foram apreendidos suspeitos de tráfico de drogas na Jacomo Rampin na tarde de ontem em Batatais. Segundo informações do BO, policiais militares em patrulhamento pela Avenida Jacomo Rampin avistaram dois adolescentes traficando drogas. Ambos ao ver a viatura empreenderam fuga, sendo acompanhados e abordados. Na busca pessoal, foi localizado com um adolescente de 17 anos em sua pochete, 33 pedras de crack, 22 porções de maconha e R$ 177,70. Com um outro de 14 anos, foi localizado em sua pochete uma cápsula de cocaína e R$ 20,00. Ao verificar o beco onde eles estavam, foi encontrado mais 134 porções de maconha e 13 cápsulas de cocaína. Ambos afirmaram serem vendedores de drogas e, como já possuem várias passagens policiais, foram encaminhados ao Nair de Franca, ficando à disposição da justiça. A droga e o dinheiro foram apreendidos. Um adolescente de 15 anos foi apreendido e um rapaz de 27 anos foi detido por tráfico de drogas no Geraldo Ferraz de Menezes ontem. Segundo informações do BO, policiais militares durante o patrulhamento receberam uma denúncia anônima informando que o condutor de uma Honda Bros estaria transportando e entregando drogas a menores no conjunto habitacional. Diante das informações, os policiais presenciaram o momento exato da entrega dos entorpecentes para um adolescente. O indivíduo foi detido e, imediatamente, o adolescente fugiu, sendo acompanhado e abordado em um apartamento do Bloco B. Na busca pessoal, foi localizado a quantia de R$ 34,50. Questionado, ele afirmou que ERO, de 27 anos, havia acabado de repassar 26 cápsulas de cocaína para serem comercializados, os quais foram encontrados em cima de uma caixa d'água. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao adolescente de 15 anos, que foi encaminhado ao NAI de Franca, e ERO, de 27 anos, foi encaminhado para o CDP de Franca. Ambos ficaram à disposição da justiça. A droga, dinheiro e motocicleta foram apreendidos. Um adolescente de 16 anos foi apreendido suspeito de tráfico de drogas na Jacomo Rampin, na noite de ontem, em Batatais. Segundo consta no BO, policiais militares em operação pela avenida, com o intuito de coibir o tráfico naquele local, adentraram na mata, que fica nos fundos das residências. E, ao descer pela avenida, avistou quando o adolescente saiu correndo, sentindo a mata, sendo abordado. E, na busca pessoal, foi localizado 51 cápsulas de cocaína, 4 porções de maconha e a quantia de R$ 52. Um adolescente de 16 anos, já conhecido dos meios policiais pela prática de tráfico, foi apreendido e encaminhado para o NAI de Franca, ficando à disposição da justiça. A droga e o dinheiro foram apreendidos. A seguir, homem é detido por embriaguez ao volante. Tem também o resultado das loterias. É logo após o intervalo. Até já. Na madrugada de hoje, policiais militares em patrulhamento pelo bairro Joaquim Marinheiro, avistaram um veículo suspeito estacionado pela rua Júlio César Saqueto da Costa, sendo realizado a abordagem e visualizado o condutor adormecido sobre o volante, que acordou e desceu do veículo e apresentava sinais notórios, que evidenciava estar sob influência de álcool. Diante dos fatos, foi convidado a realizar o teste do etilômetro, que confirmou a embriaguez. Dado voz de prisão ao condutor RLZ, de 35 anos, foi abritada uma fiança no valor de mil reais, que foi paga, e o condutor responderá ao processo e à liberdade. Ninguém acertou as dezenas da Aquina, concurso 4.948 que acumulou. Estimativa de prêmio para o próximo sorteio é de 5 milhões e 300 mil reais. Os números sorteados foram 10, 16, 65, 76 e 78. A Timmania Concurso 1.317 também acumulou. Estimativa de prêmio para o próximo sorteio é de 7 milhões e 700 mil reais. Confira as dezenas sorteadas 22, 29, 30, 39, 42, 64 e 70. O time do coração é o 13. A dupla cena, concurso 1924, foi outra que acumulou. Estimativa de prêmio para o próximo sorteio é de 25 milhões de reais. Confira as dezenas sorteadas no primeiro sorteio, 18, 22, 26, 30, 34 e 41. No segundo sorteio, os números foram 02, 06, 17, 25, 30 e 44. Dia de sorte, concurso 136 também acumulou. Estimativa de prêmio para o próximo sorteio é de 1 milhão e 200 mil reais. As dezenas sorteadas foram 17, 19, 20, 21, 23, 27 e 30. O mês da sorte é março. Por hoje é só. Fique ligado, vem aí o Educadora Entrevista. A partir de segunda-feira estarei de férias e o Fique Sabendo é com Valéria Barros. Um excelente final de semana para você e até a próxima.